Música Acontece na sede do PPNE o lançamento do livro Educação Especial, uma política de inclusão à luz da Universidade de Brasília, elaborada pela servidora Nadi Costa. Maria Nadi Moura Carvalho Costa é doutora e mestra em Ciências da Educação e especialista em Ciências Políticas na Universidade de Brasília, além de graduada em Ciências Biológicas. Segundo ela, o livro convida-nos a ter uma postura politicamente e socialmente correta nas universidades no que trata o tema das políticas de inclusão de pessoas com necessidades especiais nas universidades públicas federais. Esse livro foi a partir de uma tese de doutorado, onde há quatro anos a gente vem trabalhando, fazendo uma pesquisa de campo na Universidade de Brasília, onde nós trabalhamos, fizemos uma pesquisa com os alunos que são cadastrados no programa de apoio com necessidades especiais. São alunos que realmente, todos os dias, são desafiados na universidade devido à acessibilidade, devido à dificuldade que eles têm durante todo o curso. E o PPNE é um programa de apoio às necessidades especiais, onde faz todo o acompanhamento acadêmico desses alunos. E como eu trabalho aqui no PPNE, eu resolvi fazer minha tese e escrever esse livro para trabalhar na trajetória acadêmica desses alunos na universidade. O lançamento de um livro nesse sentido é muito importante, justamente porque o tema que ele aborda vai bem além da questão da deficiência em si, mas também a questão da inclusão nas universidades. A gente sabe que com o programa do ProUni, as universidades particulares, elas trabalham com cotas de acesso para pessoas com deficiência. Às universidades públicas, ainda não há uma lei geral que balize isso. Então, elas têm essa opção de trabalhar com cotas ou não trabalhar com cotas. A Universidade de Brasília, ela ainda não trabalha com esse tipo de medida inclusiva. A grande questão é que o livro aborda justamente isso, qual é a importância e qual é o impacto que as cotas têm na população com deficiência no ensino superior. A questão das cotas, a gente sabe que é uma questão polêmica, como foi as cotas raciais, mas eu entendo que medidas afirmativas, elas têm que passar por certas atitudes polêmicas mesmo, porque às vezes a gente tem um preconceito tão forte, tão arregado na sociedade, que é necessário ter esse tipo de medida para que esses preconceitos sejam quebrados. Olha, para mim é muito especial e muito importante essas bibliografias sobre esse assunto, porque tem poucos livros nesse assunto, nessa informação, sabe? Eu acho que é oportuno e é muito importante para mim fazer esse lançamento e ter esse livro na minha livraria. Para mim é muito importante. Olha, na verdade, a capa foi composta por adoção da autora, né? Porque eu, em 2002, há 12 anos atrás, houve um seminário sobre acessibilidade da Universidade de Brasília e eu fiz o cartaz. E o cartaz era bem interessante, eram cadeirantes com asas, asas enormes, como se fossem anjos. E esses cadeirantes, eles viajavam, eles voavam, aliás, entre as colunas da UNB, na curva do Minhocão. Foi uma... Na verdade, eu pretendia até fazer uma animação e parece coisa de uma história animada, de um desenho animado, né? Com storyboard e tudo mais. Nós já temos o apoio da prefeitura, temos o apoio do reitor, mas ainda falta muito a conquistar, falta muito a trabalhar para que realmente a gente possa... E esse livro vai ajudar muito nessa trajetória acadêmica desses alunos.